Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não, achei! Peguei, peguei, não! Peguei! Ha, ganhei! Seguinte galerinha, hoje eu vou tá fazendo um negócio muito legal, que vai ser fazer uns desafios aqui no servidor do Lotus Eu tô aqui no Skywars e eu vou testar umas opções muito loucas que tem aqui no Minecraft Que é essas opções aqui ó, não é essa não, é essa daqui, olha isso! É umas opções que deixam o seu Minecraft muito louco, ele deixa o Minecraft com um efeito muito legal E, olha o hack, morri pro hack E o hack estragou nosso vídeo Mas galerinha, vocês entenderam né? E agora eu tô com um efeito muito diferente aqui E eu vou tentar jogar com quase todos os efeitos desse, 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 sei lá, dessa opção aqui louca do Minecraft Então, vamos lá tentar então a nossa primeira partida aqui E lembrando que o IP tá aí na descrição E é só você ir lá se você quiser jogar comigo, beleza? E galerinha, mais tarde tem um vídeo muito especial de Dia das Mães aqui no canal Então, não perca que vai ser muito legal, beleza? E agora vamos pegar esse negócio aqui E vocês podem ver que o efeito agora tá bem bizarro Porque tá meio que preto e branco, mas... Sei lá que, 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 que efeito é esse? Mas tudo bem né? Vamo, vambora, vambora Vamo lá, vamo lá, vamo lá É... Tô chegando aqui Eita, um cara aqui Vamo tentar matar pelo menos um Por... Eita, eita caramba Olha o hack Mais um Mentira Ah não, ah não, ah não Não posso morrer, não posso morrer Tem que... Ah... Tá galerinha, agora eu tô com um efeito muito louco Que é esse efeito verde Então, vamo ver como que eu me saio Eu acho que eu não vou conseguir fazer uma partida com isso Mas, vamo tentar né? Tá bom, eu caí aqui, mas... Eu tô vendo quase nada Tá, eu já peguei minha espada E agora, cadê? Aqui, achei Achei aqui É... E agora? Pera Pera Aqui, aqui Achei Aqui Achei o baú Nossa, não tô conseguindo nem ver o baú Imagina os players Mas, vamo tentar Eita, qual que é a borda do mapa? Ah, tá aqui Mas, qual que é o meio? E agora? Vamo ver se eu consigo ir pro meio aqui Eu tô vendo nada Ai, meu Deus Pera Tem um cara aqui Aqui! Caramba, galerinha Que isso Nossa O cara tá me combando Nossa, eu morri muito feio aqui Galerinha, agora eu tô com um efeito muito louco Que é um efeito de... Sei lá, parece que eu tirei o óculos aqui no Minecraft E, nossa, não tô vendo nada Caramba Ai, pera Achei o primeiro baú Pelo menos dá pra enxergar alguma coisa Ai, meu Deus Eu me sinto Um... Um cara Sem óculos Alguém me dê óculos, por favor Ai, caramba Cadê o baú? Eu não tô conseguindo nem achar o baú Ai, meu Deus Cadê o baú? Eu não tô vendo o baú Cara, tem um baú aqui E cadê o outro? Onde ficou o outro baú? Aqui Ah, tá Aqui embaixo Espada Aqui E mais um Ah, GG Beleza Achei todos os baús Já é um... Já é um caminho dado aqui Agora tem aqui pro meio Só torcer pra ninguém tacar ovo em nós Aqui 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 Ah, pula aqui E agora, vambora Eu não sei pra onde que eu tô indo Não tô chegando nada Ai, pera Agora... Ai, caramba Eu tô cego Ai, galerinha Tá... Tá muito ruim Agora tem gente aqui Ai, eles se trancaram aqui Que isso O que que tá acontecendo? Eu não tô vendo nada Alguém me ajuda Pera, pera, pera Ai, eu vou quebrar esse... Nossa, não quebra Ai Não Sai Eu não tô chegando, cara Morri Tá, galerinha Aquele lá não deu Mas agora eu acho que eu tenho certeza que vai dar Porque... Olha isso Eu tô com o efeito de baladinha Ah, pera Ih, saiu o efeito Beleza, voltou aqui Coloquei o efeito de novo Eu tinha desativado Mas agora eu ativei de novo E vamos lá Com o efeito baladinha Eu acho que com o efeito baladinha vai ser fácil de ganhar Porque é baladinha, né? O efeito baladinha 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 Tantan Baladinha Não Baladinha Baladinha Eita, tá explodindo tudo aqui Tá tendo explosão aqui Mas tudo bem Beleza Vamos lá É Eu tenho que vir pra cá Vim pra cá Cadê o cara? Cadê os players? Não, pera Aonde que eu tô indo? Tô voltando pra ele do cara Ai, cabeção Pera, tem um cara ali Tem uns caras ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Porque a gente é curioso A gente quer se intrometer na briga dos outros caras O cara tentou Galera Como vocês podem ver Eu não sou muito bom Nesses negócios de Sky Wars Mas o legal É ficar brincando com esses efeitos E olha o efeito que tá agora Que efeito louco Pera Nossa Eu não consigo nem abrir o baú Nossa Eu tô ferrado Eu não vou conseguir nem fazer ponte desse negócio Pera Como que abre o baú aqui? Nossa Eu tenho que clicar muito mais em cima Que bizarro Deixa eu tocar a poção E vambora Como que eu faço? Pera aí Ah tá Pera Que Que bugado Ah meu Deus Ih vai ser Vai ser difícil Vai ser complicado Esse negócio Ha Tá beleza galera Aqueles efeitos lá Foi muito ruim Foi muito difícil de ganhar Mas agora Com esse efeito aqui Efeito de desenho Eu acho que eu vou conseguir Ganhar Esse jogo Agora é só Eu pegar tudo aqui E vambora Agora Agora eu tô Tô confiante que eu vou ganhar Tô confiante que eu vou ganhar Tô confiante que eu vou ganhar Porque agora Nossa Agora Agora eu tô Ó Ó Ai Acertou meu bumbu Ah Para Seu chato Sai daqui Eu não tô vendo nem ele Olha ele Ele parece uma luzinha Assim Ele parece uma luzinha Ah Pera Ah Mas eu não consigo acertar ele Ah Se ele soubesse Que eu tô Acertei Jubi Foi nossa primeira kill Que legal Que legal Ai Ah Seu chato Sai Nossa Não acaba O cara tem negócio infinito Morre Sai de perto de mim Seu Nossa Que Que isso Que mentira Beleza galera Agora vamos para o penúltimo efeito Aqui Que é o efeito em preto e branco Então vamos lá Ver se esse efeito é legal E depois desse efeito A gente vai para o super mega ultra difícil O efeito Que é o efeito de ponta cabeça Que eu acho que vai ser impossível De ganhar Mas tudo bem né Vamos Vamos pelo menos tentar né Que custa tentar Ah Nossa Eu sou um cabeção Não consigo nem abrir o baú Ai Mas cabeção mesmo Ai Vamos aqui Quebrar isso Aqui assim Agora vamos embora Só torcer para ninguém Atirar Ovo na gente Isso Isso Nem flecha Aí GG Ai caramba Caramba Tem uns caras atrás de mim Ai Ai Sai Tchau Não Sai daqui Ai muita gente É muita gente É muita gente Matei um Matei um Matei um Impossível não ter matado Morri Matei um Matei um E agora galerinha Estamos com um efeito Tão esperado Que é o efeito de ponta cabeça E tá muito louco Esse efeito Olha isso Eu tô literalmente de ponta cabeça E eu não sei nem como que eu vou fazer as coisas aqui Mas eu vou tentar Eu vou pegar aqui o baú Agora Pera Eu vou tentar virar minha cabeça Ai não consigo É muito difícil Pera Eu vou tentar acertar aquele cara de ponta cabeça Acertei Matei Consegui uma kill De ponta cabeça Pera 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 Como que eu vou Nossa Pera Não é assim Ai é assim Nossa Meu Deus Meu Deus Vai ser muito difícil Isso Isso daqui vai ser Muito Ah Hum Como que eu faço isso Pera Ai agora eu consigo Aqui Ai que eu não consigo colocar bloco Pera aí galerinha Agora vai Agora vai Aqui Coloca bloco aqui Coloca bloco aqui 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 Ai Ai Caramba É difícil pra caramba Ai consegui Peguei a manha Peguei a manha Ai só ninguém me bater Tá muito louco Ai Caramba Ai pera Tá muito louco isso daqui Abre o baú Peguei isso daqui E agora Vamos PVP Vamos PVP Agora Ai 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 Esqueci que toco tudo ao contrário Cadê Cadê o cara Caramba Ah Oi Mas galerinha Agora pra finalizar A gente vai pra partida normal Sem nenhum efeito aqui Pra finalizar o vídeo Beleza E não se esquece Que a tarde Tem vídeo novo aí Pra vocês Vídeo aí Normal aí Que vai ser Muito legal Porque vai ser uma aventura E nossa Vai ser Nossa Vocês tem que ver É só vocês assistirem Pra saber Beleza Começou aqui Eu caí aqui Agora vou pegar aqui as coisas Agora sim Agora vou jogar Eu vou jogar aqui ó Monstro Agora vamos jogar monstro Porque não tá aqui nem efeito Agora a gente tem que ganhar Esse negócio aqui Porque Ah mas também eu sou ruim também Galerinha Então Ó Se eu não ganhar Vai ser porque eu sou ruim mesmo Tá Easy 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 Morre 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 Ah ele não morreu Mentira Que mentira Ah o cara tinha Enderpeel Enderpeel Pera Pera Agora eu vou Eu vou fazer Algum coisa Ah pera Tão tentando me atirar Dejejeje Ah Caiu Vambora Ah Ai Chato Ai quase Tava com 2 de vida Mas Galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve no canal E ativa o sininho E não se esquece Que hoje à tarde Tem vídeo novo Então tem um vídeo especial De dia das mães Então eu quero que vocês assistam Foi isso Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau